Oi, eu sou o Sr. Missex Fala galera do canal Rulio e Play Games, beleza? E quem fala com vocês é o Rulio e eu sou tranquilo E manos, eu comecei esse vídeo aqui de wowzinho falando do Sr. Missex Porque é um personagem muito famoso do desenho Rick Morty E é um moderador do nosso Discord E se você não tá no Discord, já vai lá pra você conhecer o Sr. Missex É ele que tá gerenciando o nosso sistema de level lá no Discord Isso mesmo galera, é isso aí pô Você começa a falar no chat, não spamar, tipo trocar ideia com a galera E aí você acaba que você ganha XP Ganha XP você sobe de level e aí automaticamente você vai subindo nos ranks É... no... vamos dizer assim, nos grupos que tem dentro do canal, né? Esses grupos são baseados em Warcraft Então você começa lá no level que é de acordo com o Burning Crusade Depois sobe pro Lit King, sobe pro... Cataclisma e assim por diante, beleza? Até chegar no último nível, que por enquanto é o Drynor Mas eu vou colocar o Legion lá O Legion por enquanto tá só pro administrador, mas eu vou mudar isso, beleza? E manos, vai lá É... logo logo eu vou fazer sorteio pros high levels do Discord Provavelmente a galera que estiver participando mais, né? Porque vai ter ganhado mais XP E essa galera é... vai... vai... vai ter um sorteiozinho aí de bobeirinha Ou pode ser alguma coisa, ou pode ser até o ouzinho, vamos dizer assim, beleza? E manos, o vídeo aqui hoje é meio curtinho Aproveitando que a gente tá na época de Halloween Eu quero fazer com vocês a dungeon de Halloween aqui Pra procurar a montaria... é... que... que dropa nessa dungeon assim, né? Vamos fazer aqui o Cavaleiro Sem Cabeça É... vou colocar a foto da montaria aqui do lado Aqui do lado, em cima Pra vocês verem qual que é, beleza? E vamos tentar a sorte aqui Vai que cola, né? Vai que cola! Torçam por mim, vamos que vamos É bem fácil achar, porque eu tô de tanks Se bem que eu tentei gravar um vídeo agora de... olha que escudo louco, mano Tentei gravar um vídeo agora de tank e não me dei muito bem não, viu? Demorou anos, Luz É... o que eu sei disso aqui Essa abóbora cheia de pilhagem Ela vem roxinha pra quem é acima do level 100 E aí ela tem a chance de dropar montaria Quem tem personagem abaixo disso Vai conseguir fazer a dungeon de Halloween? Vai conseguir fazer a dungeon de Halloween Mas, infelizmente, não vai ter chance de dropar montaria, beleza? Olha que raposa da hora, mano Será que é a montaria de classe do... É o segundo Warrior que eu vejo usando essa raposa já Deve ser a mount de classe, hein? Não sei como é que pega ainda essa mount Quando eu descobrir, eu vou fazer vídeo pra vocês Tranks Agora eu só tenho que esperar um pouquinho Assim que começar, eu já dou... Nossa, mano Mano, o que que é isso aqui? Tio Eu fico fazendo essas vozinhas finas, mano Mas olha isso, véi Que desaforo Que montaria desaforo, véi O dia tão da hora Mano, a gente tem que farmar essas coisas, na moral Vamos farmar Vamos farmar Vamos farmar Nossa, mas você fica na cabeça Senhor Misex Oi, tudo bem? Vamos lá A dungeon é basicamente bem facinho A gente entra aqui e mata um boss Ele não é tão difícil assim Você vê que tem nego level 95 Nego level 100 Tipo, não é... Ó, no nego 64 aqui Ele meio que nivela pra todo mundo poder matar ele Tranquilo E eu tô level 105 Quase level 106 Ó, o cara foi tancar ali Ele já tomou umas porradinhas Já chamei o agro pra mim É... Nem tô usando foninho Porque é uma coisa bem prática Você mata ele Ele desce da... A montaria, eu acho Se eu não me engano É esse cavalão que ele tá usando aqui, ó É esse cavalão doido Eu mostrei a foto pra vocês Mas eu adicionei a foto na edição, galera Então se não for Eu sei que eu noobei Eu sei, mas... É porque uma vez um amigo meu falou Não, eu montaria esse cavalo aí Então eu tô acreditando Se não for Vocês tiraram a prova na foto E eu fiquei com aquela cara de tacho Até que ele tem vidinha, mano Olha lá, ó Tem uma vidinha bem da hora Vou fazer uma parada aqui Antes que ele morra Deixa eu ativar meus buffs E jogar... Essa skill aqui Ela não é de tanque Mas eu coloquei Deixa eu ver como ela chama mesmo É... Assolador Pra poder dar um dano em área E poder chamar mais bichos Pra me bater É uma dica aí Você pode colocar uma skill Que dá mais defesa pra você Aqui, ó Você pode colocar essa aqui Que é... Escudada Estende um segundo Duração Levantar escudo E levantar escudo Aumenta mais 30% Do dano escudada Aumenta dano E aumenta o... O... O outro atributo ali Só que... Talvez valha a pena Fazer igual eu fiz, sabe? Porque eu tava sentindo Que o meu guerreiro Ele não tá batendo o suficiente Ele tava fazendo quest E não tava dando certo Aí eu falei, ah Deixa eu colocar então Uma skill de dano Aqui E aí Tem... Tem funcionado Tô matando os mobs Mais rápidos Tô conseguindo fazer As quests um pouquinho melhor Porque... Os bichos tem vida, véi Você vai matar os bichos No mapa É igual fazer quest de healer De spec de healer Você não consegue Porque... Os caras vão morrer Pra esses bichos aqui, mano Porque ele... Ele não tem dano, né? Ele tá ali pra curar Oh, me cura aí, véi Warrior... Olha isso aqui, mano Minha vida tinha caído horrores Aí eu usei um negócio Pra recuperar a vida ali E agora eu usei o... Um escudo, né? Que essa skill aqui Dá um escudo pra ele Ignorar dor, velho É muito chique Ah lá, matamos GG Tava tancando os bichinhos ali Nem sei pra onde que o bolso tinha ido Vacilei É... Mano, se foi mal Deu um probleminha no vídeo aqui Um rapaz me ligou E aí acabou... Caiu a gravação da facecam Eu dei um cortezinho Mas eu nem fechei a janela aqui não, beleza? É... Dropou o ourinho E dropou essa varinha da feiticeira Bota uma fantasia de fogo fato Num membro do grupo Ou seja, não tem membro do grupo aqui Então não dá pra eu brincar Mas vamos no... Tantantantantam Vamos abrir aqui As nossas abóboras da esperança Cliquei Ah, só veio uma fucking máscara de morta-viva E mais nada Eu vou equipar uma máscara de morta-viva Pra vocês verem que bosta que é Olha que coisa horrível Que coisa feia, manos Mas é isso aí Beleza, galera? É... Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo É um vídeo curtinho só pra mostrar a dungeon pra vocês É... Boa sorte a todo mundo que tá farmando E a galera costuma entrar com vários chars pra poder... É muito simples, né? Você aperta aí Entra aqui pra selecionar a Cavaleiro Sem Cabeça E põe em Contrar Grupo A primeira vez que você faz no dia com cada personagem Você tem a chance de dropar a coisa Só que falaram que não pode farmar, né? Quanto mais você farma, menos é a chance de você dropar Sei lá Então de jeito eu não dropo não Eu sou meio azarado com essas coisas Então... É... Quando eu descobrir como é que pega a montaria na raça Que é 100% de certeza Aí eu faço pra gente aqui, beleza? É isso aí, meus queridos Rodrigues vazando Aquele abraço É nóis, crã!